E aí galera, salve, salve galera, beleza? Montanha dos Trincais, tranquilidade passando para fazer mais um vídeo, fazendo mais um convite para você que não é inscrito, entra aí, se inscrever, acionar o sininho para estar recebendo notificações de vídeos que eu faço na prática aqui, as lives também, está chegando uma galera nova aí, está interagindo maneiro, tá bom? Onde eu peço a sua inscrição e aciona o teu sininho. E você que já é inscrito, muito obrigado, vocês representam maneiro, compartilhando, convidando um amigo aí a se inscrever, beleza? Aquela galera que está precisando de ajuda, muito obrigado a vocês aí, tá? A galera de todos os estados aí que sempre chega na live representando, falou? Galera, vamos falar um pouquinho aqui de alimentação, tá bom? Onde tem galera perguntando, Montanha, meu trinca-ferro saiu de muda, cara. Qual a alimentação que eu posso dar para ele para dar uma fogueada no trinca-ferro? Montanha, qual a alimentação que eu dou para abrir canto do meu trinca-ferro? Lembrando a você que não tem alimentação que faça o seu trinca-ferro abrir canto. Existe a alimentação que vai deixar o seu trinca-ferro bem nutrido, beleza? Bem fisicamente, bem de saúde e ele vai estar vindo te dar resultados, beleza? E ele vem vir, vai estar fogueando, tranquilidade? Aonde eu te faço uma pergunta também, você confia 100% na sua estrusada? Tu acha que você consegue manter uma reprodução, um trinca-ferro batendo legal só com a estrusada? Tá bom? Estou falando isso aí, galera, por quê? Às vezes tem galera que, poxa, Montanha, eu dou a melhor estrusada para o meu trinca-ferro, cara. Eu dou um pedacinho de maçã ou um pedacinho de laranja e o meu trinca-ferro não para de cair pena. Poxa, aí eu perguntei legumes. Não, eu dou um chuchu de vez em quando, um pepino com azeite extra virgem e tal. Não é que seja ruim, só que vamos sair um pouquinho da rotina também, tranquilo? Tem alimentos que você pode estar ajudando muito a sua ave a reproduzir, tá? Quando você compra a estrusada, se você lê atrás na embalagem da estrusada, vai estar ali todos os nutrientes que uma estrusada tem, beleza? Só que, por que não oferecer diretamente do alimento? Tranquilo? Estou falando isso porque, galera, eu, praticamente, particularmente eu, Eu não acho que a estrusada dá 100% de garantia no seu plantel, no seu manejo, tá, beleza? Eu vou estar passando aqui para vocês a alimentação que eu uso aqui no dia a dia, tá? São alimentações que você talvez não acha que o seu trinca-ferro pega, beleza? Porque você nunca ofereceu, tá bom? Às vezes você dá aquela estrusada melhor que tem lá, que você acha que é melhor, eu tenho uma que eu acho que é melhor, e você não nutre com petisco, né? Que a gente chama assim, legal as suas aves, tá, beleza? Então eu vou estar fazendo o vídeo ali, vou estar passando para vocês aqui agora, eu só vou virar a câmera do telefone aqui, e espero que vocês peguem aí a dica legal aí, comece a mudar um pouquinho o hábito da alimentação das suas aves, tá, ok? Aonde que se você pegar, deu estrusada 3, 4 dias, comeu, acabou o potinho, acabou ali do potinho, se você retirar a estrusada, deixar um dia sem estrusada, não vai morrer seu trinca-ferro, não vai, ele vai estar com os nutrientes, né, dos outros petiscos que você vai dar, às vezes a gente deixa lá, não, tem que morar na gaiola estrusada, tem, beleza? Só que você pode estar mesclando um pouquinho da sua alimentação também, tá tranquilo, galera? Valeu! Então, galera, aí tá vendo a alimentação aí, ó, deixa eu pegar só o copo para cá, essa alimentação aí é a base que eu uso no dia a dia, tá, vocês sempre veem que eu gosto muito de servir legumes e verduras para minhas aves, tá, não é que eu não dê fruta, só que a fruta aí eu dou bem pouco, ser sincero, eu dou bem poucas frutas para minhas aves, nunca tive problema de ave gorda, né, tá vendo aqui, ó, eu gosto de apostar muito no legumes e verduras verdes, tá bom, galera? Como um machixe, tá vendo aqui, ó, uma montanha, meu trinca-ferro come machixe, sim, aqui tem uma fibra que uma estrusada não tem, beleza? Tem a vitamina A, é antioxidante, beleza, galera? Ó, sais minerais, combate a anemia, isso daí você pode estar servindo sempre aí mixado, o giló, giló eu costumo também falar que fogueia, realmente fogueia o trinca-ferro, tá, mas tem lugares que está frio aí, sirva o giló para sua ave, não muita coisa, tá, ele também contém vitamina A, B, C, é ferro, fósforo, magnésio, tranquilo? Aqui também, ó, a folha de mostarda, pô, tem gente que não sabe que pode dar uma folha de mostarda para o trinca-ferro, pode sim, galera, beleza? Aqui numa folha de mostarda também tem vitamina K, beleza? Vitamina E, reduz o risco de doença cardíaca, protege o fígado da sua ave, cara, entendeu? Imagina aí, ó, você, durante a semana você nutrindo as suas aves, não que você não tenha que dar uma ração extrusada, tá, galera? Não estou falando para você pegar e retirar a extrusada da sua gaiola, não, só que tipo assim, não aposta 100% nas suas extrusadas, não, cara, tá, não é que seja ruim, só que aqui, ó, está vendo aqui? O tomate, beleza? Aqui o tomate também, ó, vitamina A, vários benefícios para a sua ave, principalmente agora também em época de reprodução, tranquilo? Pimentão, pimentão com semente e tudo, também você pode estar colocando aí, ó, para as suas aves, beleza? É rico em fibra, antioxidante, tranquilo? Tem ferro, tem potássio também, ó, já reparou? Em três alimentos que eu falei aqui, ó, contém quase as mesmas coisas, é o potássio, é o ferro, beleza? É o magnésio, é o cálcio, aonde se você servir o petisco aí, bem regular para as suas aves, elas vão estar sempre com a vitamina lá em cima, sempre com a vitamina balanceada legal, beleza? Outra coisa também aqui, ó, ó, eu sempre falo, aqui você sempre vê que eu sirvo aqui também a couve para o trinca-ferro, beleza? A couve também tem sua vitamina E, vitamina B, vitamina A, vitamina C, beleza, galera? Está vendo aí, ó, fósforo, potássio, magnésio, tranquilo, cálcio, aí, ó, aqui também tem o... Ah, está, outra coisa aqui também, isso aqui também é top, aqui, ó, hortelã, galera, está vendo aí, ó, esse aqui é a folha bem, aquela bem maiorzinha também, ó, tem vitamina B6, muito importante, tá? A vitamina A também, na época de reprodução, é muito importante, você pode estar também colocando aí, ó, um galinho para o seu trinca-ferro comer também, lembrando, galera, que a mesma mexida, mesma alimentação, mesmo tanto que você colocar para os seus machos, coloca para a fêmea também, beleza? Às vezes você acha que não, eu tenho que nutrir só o macho, porque o macho tem que ficar legal a fêmea, eu... Não, tem que ser por igual, tranquilidade? O hortelã aqui também combate colesterol, beleza? É melhora a digestão, tá? Antibacteriano também para a sua ave, tranquilidade, galera? Esse aqui então, é um pouco da alimentação que eu sirvo, você pode estar servindo para as suas aves também aí, tá bom? E durante o dia a dia aí, eu vou mesclando, faço uma mistura com... com a farinhada, beleza? Com ovo cozido, que vocês estão sempre vendo aí, tá? Então sirva, galera. Sai um pouco da rotina, tá? Dos seus trinca-ferro, tá? Não estou falando que não tenha que servir uma maçã, uma laranja, um pepino, que até, que por sinal aqui também está o pepino, tá? E... e só o chuchu, você pode mesclar também. E outra coisa aqui, o mais importante, tá vendo? Paguei 4 reais na bandejinha, ó, 4 reais também, beleza? Ó, o pepino, e cada... e cada moia aqui de... de verduras, eu paguei 1 real e 50. Tá vendo aí? Pode estar partindo, botando um pedacinho pequeno. Nessa época de reprodução, você que quer reproduzir, sua ave está saindo de muda também, você quer deixar a sua plumagem legal aí, tranquilo? Você pode estar servindo aí, regulamente aí, tá? Claro também, bota sua ave num voador. E são alimentos que podem estar fogueando, tá, galera? Tem outros, tem outros também, tem outros também, né? Se vocês dêem uma olhada nos vídeos aí, vocês vão ver também outros benefícios, outra alimentação, sobre legumes e verduras, que eu também dou para minhas aves. Tá tranquilo? É montando as trincas, espero ter ajudado mais uma vez aí. Tá ok? E se você gostou do vídeo aí, está querendo ajudar um amigo, você que já sabe, a montanha eu sei, beleza? Compartilhe para quem não sabe aí, tranquilidade, de repente tem gente que acha que o trinca-ferro não pode comer um tomate, não pode comer um pimentão, aonde eu falo, não retira a semente do pimentão não, tá? Pimentão fogueia muito o trinca-ferro. Ó, quando eu vou no sacolão, eu pego esses mais verdinhos, mais pequenininhos, tranquilo? Belezinha, galera? É o montanha dos trincas. Um abraço, boa reprodução para geral. Tchau. 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 Tchau.